Olá, boa noite. Acompanhe agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer fez na tarde de hoje uma avaliação dos dois anos de governo, completados em 12 de maio. Ao destacar as políticas públicas implementadas nos últimos 24 meses, o presidente disse que o governo foi responsável por colocar o país no rumo certo. Nós somos responsáveis e orgulhosos por, afinal, repito, tirar o país da maior recessão da sua história. Por assumir, convenhamos um governo com uma inflação acima dos 10% e colocá-la perto dos 3%. Assumimos toda e qualquer responsabilidade por encontrar a produção industrial abaixo dos 6 pontos negativos e, com muito trabalho, posicioná-la acima de 2,5%. Convenhamos, por receber o país com juros preocupantes de 14,25% e reduzindo-os aos 6,5% de hoje. Por transformar o país de menos 3,5% negativos para perto de 2,5% positivos neste ano. Sobre os avanços na área de educação, o presidente Michel Temer destacou a aprovação da reforma do ensino médio. Quando fui presidente da Câmara em 1997, já se falava em reforma do ensino médio. E só agora, 20 anos depois, conseguimos aprová-la no nosso governo. Portanto, nós esperávamos por essa reforma há 20 anos e nesses dois anos de governo, antes mesmo de completar os dois anos, conseguimos fazê-lo. E a mudança na educação das nossas crianças e jovens já começou, pois um país, vou dizer uma obviedade, só é forte como a educação de qualidade. Outro destaque nessa cerimônia no Palácio do Planalto foi o programa Bolsa Família, que durante a gestão do presidente Michel Temer, teve a fila de espera pelo benefício zerada. A fila chegou a ter quase 2 milhões de famílias que aguardavam pelo direito de receber o benefício em maio de 2015. E agora, com todos incluídos no programa, o governo quer levar a educação financeira para mais de 200 mil mulheres inscritas no Bolsa Família. Esse é o programa Futuro na Mão, lançado esta semana pelo Ministério do Desenvolvimento Social. A iniciativa quer melhorar a gestão do orçamento familiar, quebrar o ciclo da pobreza entre gerações e garantir o bem-estar das pessoas atendidas pelo programa. Os cursos de educação financeira serão oferecidos nos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS. O conteúdo será dividido em três encontros, abordando a formação de reservas, o planejamento financeiro e o controle de dívidas. Nesta primeira fase do Futuro na Mão, que acontece até dezembro, 560 municípios serão convidados a aderir à iniciativa. E o assunto agora é oportunidade de trabalho. Uma plataforma online foi criada para reunir vagas de emprego e envio de currículos especificamente para estudantes negros. Quase duas mil pessoas já cadastraram os currículos. A plataforma é administrada pela Faculdade Comunitária Zumbi dos Palmares e tem o apoio do Ministério da Educação. No site que aparece aí na sua tela, é possível fazer buscas por vagas em cada unidade da federação ou por cargo e atividade. Também tem filtros para buscar vagas de estágios e treinis. A imprensa nacional comemora 210 anos, mais de dois séculos de uma história que faz parte da vida dos brasileiros. A repórter Cleide Lopes conta agora para a gente um pouco dessa trajetória. Em 1808, ano de desembarque da família real no Brasil, o príncipe regente de Portugal, Dom João, determinou a criação da imprensa régia para registrar os atos do império. As primeiras máquinas tipográficas vieram da Europa na mesma frota da família real. E desde aquela época publicam os atos oficiais, leis, decretos, portarias, que regulam a vida de governo e sociedade desde então. A imprensa nacional publicou esses atos entre 1808 e 1862 individualmente e desde 1862 publica na forma de diário. Publicamos em diário na forma impressa entre 1862 e o finalzinho de 2017. E desde o final do ano passado a gente publica o diário em versão exclusivamente digital. A imprensa nacional é um forte elo entre governo e sociedade. São quase 20 horas de trabalho por dia com a mais elevada consciência do espírito público. Consciência registrada em milhares de páginas do Diário Oficial da União, hoje disponível na internet com o portal da imprensa nacional. O diário tem essa dupla missão nobre. A publicação de um ato em suas páginas, ela ratifica aquele ato como um ato com fé pública, assinado por autoridade pública e com efeitos para toda a sociedade. E ao mesmo tempo em que ele é oficializado, este ato, lei, decreto, o que for no diário oficial, ele é publicizado. A sociedade passa automaticamente a ter acesso ao seu conteúdo pleno e saber das implicações daquele ato na sua vida. Seja empresa, seja cidadão, sejam governos. Hoje, as versões digitais, com o acesso fácil que nós temos por meio de computador, tablet, celular, você consegue, por este mecanismo, acessar toda a sociedade brasileira em praticamente todo o território nacional, aonde haja cobertura de internet. Com o fim da versão impressa, nós conseguimos economizar aqui um volume superior a um milhão de reais mensais entre produção e distribuição de jornal, superior a 12 milhões de reais ano. Isso sem contar a economia ambiental, né? Economia em termos de energia, de papel, de tinta. Desde a primeira divulgação na internet, em 1997, o site publica milhares de páginas distribuídas em diferentes sessões. E a imprensa nacional está além do Diário Oficial. A editora foi responsável pelos primeiros livros e jornais do país, entre eles, a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal publicado no Brasil pela então imprensa régea. Toda essa história é contada no museu e também está registrada nos livros da Biblioteca da Imprensa Nacional. E para comemorar os 210 anos dessa trajetória, a sétima edição da revista da Imprensa Nacional traz na matéria de capa uma reportagem sobre a voz do Brasil. O programa mais antigo do Hemisfério Sul ainda no ar. A imprensa tem esse papel, como eu disse, de oficializar e publicizar os atos oficiais, como tem a voz do Brasil, esse papel de oficializar e publicizar os atos oficiais. Disponibilizando por meio de áudio os mesmos atos governamentais para todos os cantos do país. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens é só acessar o nosso canal no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.